Hoje é de volta, queridos amigos e amigas e webespectadores, aqui da Prado Televisão, uma emissora a serviço da sociedade para a ordem e a cultura do Brasil, porque só assim nós vamos ter um país de todos, se nós nos unirmos, se nós nos ajudarmos uns aos outros, dando um dedinho aqui, outro ali e fazendo laçarotes de amor por meio da arte, por meio da cultura. Bom, hoje o programa, a programação aqui da Prado Televisão está muito especial e eu quero começar esse programa hoje agradecendo um grande artista, um artista que tem um talento enorme e que tem um coração também enorme, um artista competente em todos os sentidos, mas uma pessoa que soube agir com inteligência, perspicácia, valentia e muita coragem. não só isso, mas como também foi forte, foi uma rocha para desvendar isso tudo, para cutucar ali, cutucar aqui, fusalar, fusacar e levantar tudo o que aconteceu nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, no ano 2000 e por aí vai. eu estou falando, cantor, compositor, genial, Roberto Carlos. Roberto, olha, muito obrigada por você ter me ajudado a fuçar em toda essa lama, em toda essa sem-vergonhice dessas pessoas malvadas, dessas pessoas maldosas, dessas pessoas invejosas que, enfim, o mundo é assim, né, tem pessoas boas e tem pessoas ruins. e você foi muito prejudicado na tua carreira, eu fui muitíssimo prejudicada, eu acho que nada, nada nesse mundo hoje vai trazer de volta os anos dourados, enfim, eu não quero me estender muito nesse assunto, mas eu imagino o quanto você deve ter sofrido, você deve ter sofrido muito, muito, eu também sofri, eu emagreci muito, você emagreci muito também, mas eu acho que o importante é que a gente conseguiu levantar tudo, né, mostrar essa sujeira toda e ver quem estava certo e quem estava errado, mas é a vida. É claro que um erro não justifica o outro, é óbvio, né, a gente sempre espera pelo bom caráter das pessoas, que as pessoas sejam generosas, é isso que a gente espera. Mas o importante é que nós conseguimos superar isso, e nós só conseguimos superar isso nos divertimos muito vendo isso tudo, trabalhando muito, eu trabalhando muito, você trabalhando muito, e foi a única forma que a gente encontrou e você encontrou de mexer em tudo. Você fez uma porção de músicas dos meus livros, eu acho que eu faria, se eu estivesse no teu lugar, eu faria isso também, eu acho que nós temos muita coisa em comum, em questão de ética, em questão de respeito, em questão de amor até aos nossos pais, né, que nos colocaram esses valores de honra, de dignidade, de moral e por aí vai. E eu, então é isso, eu acho que você foi um cara muito corajoso, eu acho que você foi um cara muito valente e muito forte, e eu te agradeço por isso. Agora, graças a Deus, em nome de Jesus, as coisas estão esclarecidas e a gente agora, vamos tocar a vida pra frente. E as emissoras, tanto a Record quanto a Globo, vão ter sim que pagar cada centavo dos meus direitos autorais. E eu acho que é isso, eu acho que a verdade é bela, por si só. Isso tudo apareceu. Bom, então, eu quero te agradecer, muito obrigada de coração, desculpa se eu me excedi em alguma coisa, mas era necessário, eu tinha que te sacudir, eu acho que valeu a pena, você sabe que você tava lidando, né, com uma mulher muito forte, né, que não ia deixar por isso mesmo, tanto que tudo foi escrito, né, e é isso, é isso. Eu acho que eu fiquei muito mais forte e você ficou muito mais forte também. Agora, é, eu lamento por umas coisas que não aconteceram. Lamento. É de cortar o coração, é de chorar, mas eu acho que a gente já chorou muito, você já chorou muito, eu já chorei muito, os nossos amigos também já choraram muito, já sofreram muito, mas se fazer o quê? Naquela época, era a época da ditadura, a gente tinha que ficar quieto, e também tinha que proteger você, né, tinha que proteger porque tinha duas gravadoras, né, brigando, né, pelas obras, então, eu acho que foi a melhor forma que teve, não tinha como consertar as coisas, naquela época não tinha, mas em suma, é importante que, que acabou, e daqui pra frente, vida que segue. Eu volto no outro bloco, para a gente conversar um pouquinho mais, então, olha, cara, hum, você é um grande cara, muito obrigada, você realmente foi muito especial, obrigada mesmo, de coração, e me desculpe no que eu me excedi, né, porque eu sou uma garota pavo firme, né, comigo ninguém tira farinha, hum, eu sou valente, e é isso, então, vamos em frente. Mais um beijo pra você, um beijo pra todos os teus amigos que muito nos ajudaram, nos colaboraram conosco, e, e é isso, então, daqui pra frente, a gente só tem que, ó, é, cantar, dançar, né, então, você tá convidado pra dançar no meu, pra cantar e dançar comigo no meu show, bonita, talvez bonita demais, em homenagem ao querido Tom. Bom, e é isso aí, eu volto no outro bloco, vamos sair daí, até já.